Sei lá, mano. Hoje eu joguei, pimpi, velho. Todo o Gando morreu nível 3, mano. Inclusive esse último. Só morro, mano. Não sei o que acontece. Apago. Eita, rapaz. Pô, esse Caio de Elo não é main top, não? Caio de Elo é o main gragas, cara. Main gragas de angle. Pode pegar o gragas, quer ver? Main diner. Já, já tem mais. Vamos ver um crack em ação agora. Mais que esse do que um pimenta. Eu troquei meu link, pimpi. Tava cabeça de ovo, lembra? Ah, é. Pode crer. Botou um Coreia aí. Pô, mas na moral, vídeos é o pro YouTube, hein? Já manda um salve aí, Júlio. Salve, família. Tetarone. Fala, fala. Salve, família. Tetarone aqui, passando rapidinho. Ale. Aí o vídeo já começou tomando, dali. Bora. Vou jogar try hard. Não quero perder o PDL, hein? Embora a ideia seja a criação de entertainment pra rapaziada. Mano, tinha uma época que eu jogava saloquei. Eu sabia quem era quem, mano. Hoje em dia, toda semana, os caras mudam o nick, velho. Eu não conheço mais ninguém. Mano, gente, eu não sei quem é mais ninguém, velho. É, velho. Não sei quem é mais ninguém. Aí eu fico com o psicológico. Deve ser pro player. Deve ser pro player, mano. É, velho. Ô, mano, ano passado eu sabia quem era todo mundo. Eu sabia do que o cara jogava, mano. E horas que o cara jogava, em que Q e que eu ia encontrar o cara. Hoje em dia, não sei de nada, velho. Ô, na moral, deixa eu ir no banheiro rapidão. Paz, é, obrigado pelo sub. Renan e Nicolas Neckin. Biguri, o quezinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí, tá, man. Fui no banheiro, ninguém tomou o FB. Tá vendo a cena, vai. Uh, já ouvi. A Marta golpista, tá no auge. A Marta golpista, chama na chasse que é dentro. Ah, esse bot tá easy. Caralho, Betina. Pô, a Betina tá no auge, já ouvi. Caralho, velho. Nice trash. Trash nada, é a Betina, meu mano. Chama na Betina. Vou fazer, bota. Caralho, já ouvi, eu tô 2-0, mano. Não, falando que é vídeo pro YouTube, mano. A coisa começa até a dar certo aqui. A mid fez 3 campos. Foi pro bot. Eu acho que ele inclinou os 3 modsides, Júlio. Tentei pegar minha barreira, não consegui, velho. Caralho, Betina. Olha, uma zica que o bagulho tá dando top, velho. Relaxa, Juvinho. Eu carrego. Caralho, você tá 4-0 de Tristana, Leandro? Ah, tô no auge, né, meu mano? Nice, Pimp Jossons. Tô no auge, tô no auge. Não vai dar tempo. Não deu tempo de comprar o item, cara. Eu esperei pra caralho e não comprei, velho. Vai, Betina. Vai dar bom, vira, Juvinho. Sem mara, sem mara. Não. Caralho, fiado. Caralho, o furacão que eu consigo errar na frente do cara. Deu merda, velho. Oh, Betina mata. E aí, doidão, parece eu jogando. E aí, como é que tá? Tá só? Ah, pareci, velho, mano. É o Tita que tá com ele? Não, eu tô tupi. Pelo amor de Deus, meu mano. É, confundi a voz do Tita. Melhor ainda. Ah, olha essa Tristana, mano. Olha lá, que não tá no auge. No auge do clínico. Aqui, aqui, ó. Juvinho, Juvinho, Juvinho. Ó, ele no lance. Ó, mãe, que eu tô no meio do... A vida desse filha da puta! Puxa, Juvinho, puxa, puxa, puxa. Ó, fiz aqui. Vai matar esse arrombado. Ah, peguei o águro. Tamo no auge, Juvinho. Ó, rotação, ó, rotação. Ah, esperamos de Deus, meu mano. Ah, sai do furacão, velho. Sai do furacão, que triste, mano. Tô top. Eu não fui parar no top, eu não sei, mas... Good game. Eu não sei, é. Kazikis, Kazikis. Drags in de fogo, drags in de fogo. Toca deles, hein, mano. Puxa isso da B e reseta, mano. Trash God. Betininha, Betininha. De repente. Nice, caralho. Mano, na moral, velho, se a Betina não estiver no auge, eu tô. Aqui, ó. Aqui, ó. Meu mano. Nice, rapaziada. Porra, time lindo, velho. Tá louco, fi? A Tristania tá no auge aqui, ó, pro YouTube. Caralho. Os caras não vão entender nada, velho. Quando vê a Tristana no YouTube, aí a gente já bota como? Como título? Pimenta Tristana do Jovi Farpa Titã. Fih, acabou, mano. Vai botar lá, Jovi. É mesmo? É, tem arado. Eita porra, você tem TP, Jovi? Tenho ou não, velho? Uhul! Ah, velho, me dá o piu, time. Caralho, o Pimp de Tristana, 11 em 4. Verdadeiro Deus. Mano, pior que eu ia... Nossa, mano, ia matar geral. Ah, pai, respeita a história, meu mano. Olha como vai, olha como vai. Vou levar a T2 aqui. Pimp de Tristana. Ai, velho. Cara, demorei muito. Telep? Solou. Jovi, olha ali no lance. Tá de aço. Uh, levantou. Dale. Ainda meteu o bait do Telep. Pô, a gente faz o Baron, se pá, mano. Faz o Baron, mano, eu acho. Ganha time, ganha time, ganha time. É um Deus. Mano! Tu viu isso? Caralho, só mata esse Cazix. Minha deado. Ó o Pimp na cobrança. Ô, caralho. Ué, eu não matei ele. O que você acha da minha build, Pimp? Peculiar. Peculiar? Peculiar. Ele da Coreia? Internacional. O que você faria aqui? De diferente. Primeiramente, não estaria de aço. Segundamente. Ah, que isso? O que esse head aqui? Esse head aí? Pelo amor de Deus, mano. Tô 3 em 5 aqui no auge. Eu queria muito fazer esse Baron, velho. Eu acho que a gente só fuma o Baron, velho. Fazer Baron lá? Vai também de quê? Fiz? Morreu. Ah, pegou o cordão no Baron. Aí tá fudendo o vídeo. Já ouvi montagem? Já ouvi safe. Já ouvi safe, eu acho melhor. E ó, aqui ó. Tá fora de bicão, posição. Tchau, achava nessa porra. Nossa, mano. Pô, eu troco esse name aí por aquele drag, mano. Tru da tru. É o solo lá, pô. Sola? O solo, pô. Faleceu. Que? Que isso? Mano, alguém. Três dragões de fogo, hein, Pipe. Chamando no Rasky. Aí, o vídeozão vai ficar da... Ih, tá aí o Jovi. Highlight, Incene, Montage, Brasília. Caralho. Entretenimento, né, Jovi? Entretenimento? Soleil, Luz Tansada. Não, pô. Mas se você mata os dois, imagina a play. Você podia ter matado todo mundo. Você já pensou nisso? Olha, eu vou calicar aqui, Jovi. Confia? Onde você tá? Não, não. Pra que é isso? Três chão. Nossa. Ô, casicão. Ih! 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 Não morreu? Nossa senhora. Dando face, velho. Eu fiquei triste agora, hein. Mano, é só ninguém morrer dando face check agora, velho. Pipe, eu apareci puxando aí. Isso aí que você fez foi ótimo. Mas os caras vão vir me matar, velho. Pipe, Pipe, cadê tu? Mano, tamo aqui. Tamo administrando, tamo administrando. Vai indo, Jovi. Vai indo, vai indo. Tô levando, tô levando, tô levando. Tô levando, tô levando. Tô levando, tô levando. Tamo administrando, tá mec, tá mec. Keep, 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 keep. Go, 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 go. Recal, recall. Stop, stop. Não, não recalque, não recalque, não recalque. Não, não, não. Levando inimigo. Got, gote, Fizz. Fizz dead. All right, all right. We got you here. On the way, on the way. Levant inimigo, take inimigo down. Got, got, gote. One more, one more, two, two. Keep, keep, keep. Finally, finally. Finish. On the way, on the way, on the way. Ah! Ai, 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 ai. Porra, Pink. Relax, relax. Gente, será que dá GG? Pim... Dá Mac, dá Mac. Puta que pariu. Que susto essa guardinha vai passar. O Pink, eu tô jogando tão mal, né? Tão mal que eu tô com pena de mim. Relaxa, Jovi, relaxa. Tô me sentindo muito mal, tio. É só a fase, é só a fase. Mais um vídeo pro YouTube, pra você ficar tranquilo. E depois, acabou. Tubarão. Trollou, Fih. Ó, PX-izada, PX-izada. Free Baro, Free Baro, Free Baro com a voz. Mano, só vai. Ó, vou levar mais dos caras. Faz Baro, faz Baro, faz Baro. Vou ganhar o game. Vou ganhar o game. Vou ganhar o game, Pim. Vou ganhar o game. Vou ganhar o game. Bora, já deixei minha assa aqui. Só faz Baro, Pim. Só faz Baro, Pim. Vai me dando informação, Pim. Mano, tá tudo Mac. Tá tudo Mac. Urgot trollou. Deu B, Urgot. É, Jovi, a Z deu pra tu, mano. Se você fizer o Romão Make... Ó, aproveita os milho aí, velho. Ganha tempo, ganha tempo. Time, time. Levantou. Nossa, mano. Olha meu Gold. Você vendou a 2, velho. Vende a bota. Quer ver, ó. Acho que não, hein, mano. Acho que não. Você precisa desse Movie Speed. Não, ó. Dançarina, Fantasma. Hum... Ah, Fih. Aqui, ó. Deixa, deixa, deixa. 400 e... Ó, normal, normalizou. Nossa, normal, velho. 370, Pim. Nossa, tá uma merda. Mano, só dá pio, velho. Confia. Pensa que você já teve todos os dias ruins pra ter, mano. Os próximos serão bons. Não, porque ontem, antes de ontem, foram bons. Hoje é o dia ruim. Provavelmente, o próximo stream vai ser ruim também. Nossa, você vê esse hit que eu dei no Lúcio? Falou com o Lorde. Tem o Lorde? Tem o Lorde? Vou ter. Faleceu. Caralho, já ouvi vídeozão, hein, mano? É, vou dar GG, mano. Vai que... Pirirone. Ah, pirirone nessa pua aqui, pichama. Agora é hora de ver os PDL, né? 3 dias, 141 PDL. Mano, você é louco? Eu tô feliz aqui. Tô quase nos 80. Tá com 80? Caralho, tio. E o MMR? Tá como? Ah, tá, tá. Tá do jeito que tem que tá. Tá bom, pô. Eu tô ganhando 20 pro jogo? Ah, tá ótimo.